Deixamos tudo aparelhado aqui, gente, ó Pra gente ver a qualidade do produto E eu vou falar pra vocês, viu? Pra o que tava E agora, Luciano? Tá perfeito, né não? Vou começar pelos fechos de mola aqui pra mostrar pra vocês, ó Acabou de sair da cofada, hein? Olha só pra isso Eu acho que os fechos foi mais pra aproveitar o trampo das rodas Eu vejo que isso deu uma empurrada, meu irmão, né? É, porque, na verdade, é só jogar um óleo queimado no fecho e já era Já tava bom Só que como o meu foco era as rodas mesmo, galera Deixar as rodas bonitinhas Que é o que vai ficar a amostra, né? O eixo também é bom, né? Pra não oxidar É, é verdade Enfim Ficou um trampo maravilhoso, né? Pro mecânico que vai mexer, o caba adora trabalhar desse jeito Tudo limpinho Não é não, Luciano? Não suja nem a mão, né? Suja nem a mão Aí as rodas, galera O único detalhe que o Ivaldo ainda até comentou comigo É esses... Essa brechinha aqui, ó Se vocês observarem, tá vendo? Essas bolinhas Na verdade, isso aqui É a emenda ali, ó Aí ela forma um... Tem uma frechinha, né? E como ela já foi pintada com eletrostática também Naquela frechinha tinha tinta antiga Que não saiu na... Aquece, né? É, aí quando aquece Que ela bota no forno Aquela tinta lá tipo Bobulha Tipo um excesso de tinta Pra vocês verem Isso aqui são duas peças, ó É, mostra aí Olha aí, ó Tá vendo? É soldado aqui, ó Por baixo, ó Aí essa brechinha aqui tem tinta Aí ela Bobulha daquele jeito lá Mas enfim Olha só a parte de dentro Essa qualidade, ó Ficou perfeito Todos os lados ele deu uma tensão Ficou perfeito Ó, todos, ó Muito top, gente Serviço de qualidade De primeira, não De primeira Não tenho que... Eu falar a verdade Não tenho que reclamar Depois eu vou ver alguma coisa, Douglas Fazer um detalhinho noturno Pra tampar aqui, né? De alumínio Uma calotinha Uma calotinha, né? O que você acha? É verdade Pra ficar bonitinho Fazer um diferencial mesmo Um diferencialzinho aí, ó Top, viu, galera? Olha Tem umas que Dá até pra ver bastante, ó Tá vendo? Aí não tem jeito Não tem O que fazer Beleza? Aqui, né? Esse tipo de roda Tá raro Tá raro Muito difícil de achar A minha intenção foi Deixar as rodas mesmo Nesse esquema Aí tá Pra mim tá ótimo, galera Tá ótimo Era pra ter ficado tudo assim, ó Se a gente tivesse Descobrido antes Esse detalhinho Nós dava um jeito de Sei lá Tampar ali Fechar com massa Mas ficou bom Eu tô Também não pode enfeitar muito, não Né? O pirvo, não Senão E aqui as peças Que o ursão mandou Olha só Ele já pediu cromado Cromado não É Brilhante Brilhante aqui, ó Olha só o detalhe Olha as peças Era pra eu ter feito Brilhante ali também Porque o brilhante Parece que fica mais Chama a atenção A suspensão ficou legal A suspensão, né? Ficou meio Com detalhe de época Entendi A primeira linha Meio com acetinado Que ele fez, né? Aí ficou meio que o Farol de original Dispensão Pra quem não sabe Aqui é da caravan Que o ursão Tá mexendo Ele tá A tampa do comando A tampa do comando Isso aqui é do farol? É, do farol dela Ela tem dois Né? Isso aqui tá meio Judiado, hein, Douglas? É que você não acha Não acha, né? Então isso aí foi bem Com o restaurante Mandei desencar Fez desencar Pra proteção, né? Evitar Com os rossos E tinta em cima Entendi Olha que top É Olha essa Meu, ficou perfeito, gente Perfeito Pra quem não sabe Quem quiser acompanhar A caravan do ursão É essa aqui Tá até no plástico Pode mostrar aqui, ursão? Pode Olha o jeito que a bicha Tá depenada Vai ser nitro Olha só a quantidade de peça Tem peça que só a bia Tem peça que só a bia, bicho Tá vendo aí, galera? Então esse mundo de restauração Esse mundo de carro antigo, meu É É louco, viu? Olha os parafusos Aquele sem cor tudo de branco, né? Prata, né? Prateado O motorzão tá aqui O motor O loop put Ainda falta finalizar, né? A gente finalizar ele Olha só o motorzão, bicho Devido aos eventos que aconteceram É, a gente deu uma Parada Mas olha, galera Muito top o trampo Então é isso aí, ursão Esse é o fusquinha Que tá fazendo, né? E isso, capitão Inclusive as polias dele As polias tá ali, né? Qual? Que é o fusca vermelho ali, ó Cadê ele? Tá ele aqui, ó Tá aqui, ó O fusquinha tá ali, ó O Douglas tá mexendo Aí é que essas duas polias Robertinho E aí, Roberto? Bom, gente Roberto chegou aí Torando no meio aí também Bom, então é isso aí O vídeo de hoje é esse, galera Agora o que que a gente vai fazer? Vou levar Essas rodas eu vou levar de volta Né? Vou levar as rodas de volta Pra gente já tá aí no Montar Esses pneus, né? Já deixar no esqueminha já E ajuda até a proteger também, né? Aí eu vou levar pra montar Fazer um videozinho Pra vocês também E ficar do lado do borracheiro, né? Pra ele não coisar as rodas Porque... Né não? Tá do lado Imagina Se ele riscar Eu falo bem, ó Tem que tratar Tem que tratar bem Essas rodas aí, bicho Bom, rapaziada Então é isso aí A torinha tá aí, ó Agora falta pouco, né Douglas? Agora falta pouco, gente Pelo menos a parte de suspensão Suspensão já tá tudo finalizado Eu até dei ideia pro Douglas No caso Pra gente começar a mexer nela Quando tivesse tudo... Né? Pra gente pegar, meu E ó Aí a suspensão já vai pegar Puxada aqui E depois tem a parte do motor O cronograma vai ser esse agora A gente monta a suspensão Aí já vem com os freios Aí por último A parte do motor A parte do motor Aí põe já o motor pra funcionar Então agora eu já trouxe o início aí pra... O motor Vai vir novidade aí pra vocês, tá? Tem muita novidade top Tem uma parceria forte Tem uma parceria forte, meu Uma parceria Não é pesada É uma parceria É uma parceria leve É É verdade Vocês vão ver Vocês vão ver E em breve No canal aí Vão mostrar com todos os detalhes A parte de retífica A parte de motor Vão tá torando aí Acompanhar tudo da torinha aí Fechou? Um grande abraço Quem não conhece o canal do Douglas Vai lá Ó, Ulson Você tem que postar vídeo, meu É, mas ó Você tá muito devagar Covid me derrubou, hein, galera Pra quem não sabe Eu tive Covid aí Fiquei ruim, bicho Rui, ruim Então assim Desde o final do ano Pro começo Foi uma série de coisas Só foi rasteira Só foi rasteira Só... Mas eu falei Tem que sorrir E tá firme e forte aí Agora tá, graças a Deus Tá firme e forte E vamos botar a Torana Espero que vocês tenham gostado Tem o Roberto também Tá gravando lá, Roberto? Eu também tô parado Ô Meu, o que que... Aqui tá tudo Vou te falar, meu Aí não dá, né Como é que quer Quer escrito Mas não posta vídeo Vai ter novidade Vai ter novidade Gente O canal do Roberto também É Roberto Reis Robert Reis Power Roy Todo mundo já sabe Tá indo tudo na descrição Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E vamos botar a Torana Na Torinha aqui agora Valeu Ô Torana E ja E aí E aí Um forte Olá Você vai noramer Não a rotariro